Bem-vindo, Capricorniano, obrigado por ouvir sua leitura de 27 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Dê a si mesmo permissão para mover-se lenta e metodicamente esta manhã, querida cabra do mar, enquanto a lua de Ares manda um beijo para Saturno. Essas vibrações também lhe darão permissão para abraçar pequenos momentos de luxo, portanto, alongue-se um pouco mais, inspire mais profundamente e encontre a beleza ao seu redor. Emoções intensificadas podem lhe trazer desconforto à medida que a tarde avança devido a uma quadratura dura entre Luna e Plutão. Saiba quando se manter firme ou ir embora, ou essas vibrações podem trazer lições duras. Felizmente, você terá a chance de desabafar quando a lua entrar em Touro, incentivando-o a cultivar suas amizades e se divertir um pouco. Você terá a chance de limpar o ar e limpar as lousas esta manhã, querida cabra do mar, pois a lua de peixes compartilha uma doce troca com o transformador Plutão. Se algum problema precisar ser resolvido ou relacionamentos que possam ser consertados, agora é a hora de articular diplomaticamente seu ponto de vista. A vibração mudará assim que Luna fizer sua estreia no Fogoso Ares, ajudando você a entrar em contato com suas emoções. Esta colocação luminosa também irá lembrá-lo de cuidar de si mesmo e de seus relacionamentos, marcando a ocasião perfeita para uma noite aconchegante em casa. Boas vibrações fluirão esta noite, quando a lua se aproximar de Júpiter, preenchendo seu espaço com calor e alegria. É um bom momento para manter contato com os amigos. Você pode manter qualquer história que tenha sonhado, e no final das contas, ela deve ser sabedoria convencional. Você se sentirá confiante em ampliar seus horizontes, mesmo que sua família se sinta enojada com isso. Comprometa-se com o que você quer fazer. Não trabalhe sob a tampa, traga à luz tudo o que você tem feito. Você pode encontrar novos apegos surgindo em sua vida na forma de amizade. Você tende a favorecer relacionamentos íntimos e atividades domésticas na maior parte do dia, querido Capricórnio, mas se abre e está pronto para compartilhar conforme o dia avança. No entanto, é muito fácil se comunicar antes de si mesmo ou descuidadamente hoje com os trânsitos de Mercúrio. Pode ser melhor observar e construir confiança no que você vê ou sente, principalmente porque sua cabeça e seu coração estão fazendo duas coisas diferentes hoje. Outros podem se opor aos seus planos ou competir para se comunicar ou compartilhar ideias, em vez de ouvir uns aos outros. Pode ser melhor discar as coisas quando e onde puder. Seu mojo está em câmera lenta, ou não apareceu. Volte ao jogo. Cap, quer isso signifique redobrar seus esforços de namoro ou prestar mais atenção ao seu amado beaia. O planeta amoroso Vênus entra no sensual Peixes e em sua expressiva terceira casa até 20 de fevereiro, esquentando seu já impressionante carisma. Um pouco de flete despreocupado pode ser divertido, se for 100% inocente. Caso contrário, você precisa examinar seus motivos aqui. Os capricornianos solteiros podem encontrar um candidato digno por meio de um amigo em comum ou em um evento cultural. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Concentre-se no que você precisa em seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional, Capricórnio. Algo dito sobre sua agenda ou prioridades pode atingi-lo onde dói quando Mercúrio em Capricórnio ou Quadratura Quiro ou em Ares. Como um signo de terra trabalhador, você tenta fazer tudo em sua carreira e vida pessoal. Mas pode ser hora de reconsiderar o que você deseja focar durante esta quadratura, especialmente se você se sentir chamado a passar mais tempo em casa ou com seus entes queridos. Não tenha medo de se colocar ou o que quer que o deixe satisfeito em primeiro lugar. Hoje você pode se sentir mais disposto a expandir ideias novas e criativas que podem resultar em algo financeiramente benéfico para você no futuro, Capricórnio. Do lado negativo, existe o risco de gastar por impulso, o que pode deixá-lo com algum tipo de arrependimento, então tome cuidado com isso hoje. Moderação é a chave, Capricórnio. Encontrar o equilíbrio interior pode ajudá-lo a alcançar isso, de modo que a meditação profunda e a prática de yoga são altamente recomendadas hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 27 de janeiro são 7, 13, 17, 22, 26, 41. Amor diário Sua vida pessoal e romântica provavelmente tem sido um turbilhão nos últimos anos, Capricórnio, especialmente desde 2018. Isso ocorre porque o planeta do grande despertador, Urano, está fazendo trilhas em sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e paixão. Por um lado, os solteiros provavelmente se divertiram muito conhecendo pessoas únicas, excêntricas e visionárias. No entanto, o problema dessas pessoas é que elas certamente não querem ser enjauladas ou controladas. Os casais provavelmente sentiram essa energia em torno de surpresas para explorar novos níveis de prazer ou hobbies juntos ou até mesmo com crianças. Algo especial aconteceu e você espera ansiosamente para revelá-lo ao seu parceiro. Você espera o momento certo porque quer que esse momento seja perfeito, para guardar esse momento na sua memória. Seu parceiro não teria a menor ideia do que você está fazendo. Você pode pegar a luz de surpresa com suas notícias. Seja o que for, você verá um lado de apoio de seu parceiro. Hoje é um ótimo dia para passar um tempo com seu parceiro. Ao fazer uma pausa, vocês dois escaparão das barreiras da monotonia para obter uma fuga muito necessária. Tudo parecerá perfeito, mesmo sem tentar. Você e seu parceiro estarão em total sincronia, criando um tipo diferente de positividade hoje. Embora vocês estejam juntos há muito tempo, o amor te faz cócegas como mágica e te tira do sério. Passe este período com pequenos prazeres em vez de pensamentos sérios. Explore arte, lugares e novas cozinhas juntos. Planeje uma viagem impulsiva ou faça atividades que despertem a aventura em você. Vocês dois gostam de aventuras aquáticas, então um dia de rafting ou um passeio de caiaque ao pôr do sol seria ótimo. No trabalho. Se você busca consulta ou conselho sobre carreira ou finanças hoje, seja de um profissional ou de alguém próximo a você, pode ser muito benéfico seguir este conselho. O dia é especialmente favorável para os engenheiros e para quem trabalha com desenvolvimento de software. Você também pode ter a chance de trocar de emprego ou continuar na mesma empresa, mas em uma região ou país diferente. Quanto você se permite descansar? Você se permite tempo para apenas ser, relaxar e rejuvenescer. A lua está em ares e na sua quarta casa e está pedindo para você refletir sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica preso no modo de trabalhar sem parar, esquecendo-se de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos que para continuar a trabalhar de forma eficiente e produtiva, é necessário fazer pausas para reabastecer as nossas reservas de energia para poder continuar. Saúde. Você se sente no topo de sua saúde física e este é o melhor momento para definir novas metas e se esforçar ainda mais. Atletas e outros envolvidos em treinamento físico terão grande sucesso hoje. Sua saúde mental também melhorará à medida que você se sentir livre de estresse, vital e ativo. Você também será capaz de contagiar as pessoas ao seu redor com seu entusiasmo e otimismo e poderá ajudar outras pessoas a iniciarem seu próprio regime de saúde. Sua confiança aumentou hoje. Capricórnio. Ajudando você a se compartilhar com o mundo. Se você não se sente naturalmente comunicativo, tente equilibrar seus chakras, concentrando-se no chakra da garganta. Quando esse chakra estiver curado, você se sentirá ainda melhor em compartilhar seus pensamentos e ideias com outras pessoas. A celestita é uma pedra acalmante e espiritual que conecta você ao seu centro hoje. Segure um pedaço de celestita em cada mão enquanto equilibra os chakras ou medita para se abrir para o universo. Certifique-se de manter-se hidratado hoje, o que é crucial para a saúde do chakra da garganta. Beba muita água, chás gelados ou de ervas ou sucos de frutas saudáveis para ajudar suas emoções a fluir adequadamente por todo o corpo. Família e amigos. Um amigo próximo pode expressar seus sentimentos por você hoje. Pode não ser verbal, mas através de ações. Pode ser muito sutil. Esteja consciente de tais coisas. Há uma grande chance de uma amizade evoluir para um relacionamento romântico. Não pule para cometer imediatamente. Pode ser uma paixão. Então, espere por mais dicas. Saia. Sério, vá. Há pessoas esperando para conhecê-lo, e se você permitir, elas provavelmente vão querer fazer mais do que isso. Se você está se perguntando por que há um aumento repentino em sua popularidade agora, saiba que é graças ao amor de Vênus entrando em sua terceira casa de comunidades locais e conhecidos nas próximas três semanas. Enquanto Vênus estiver aqui, ela lançará um brilho rosado ao seu redor, e haverá momentos em que parece que você não pode nem correr pela rua até a loja da esquina sem que alguém impeça seu número. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.